O Danças nas habilidades dos personagens do Wolfram, do Ford e também da Shani na próxima atualização do Free Fire Então fica comigo aqui nesse vídeo porque eu vou mostrar tudo pra vocês Beleza família? Então rapaziada, simbora para o vídeo galerinha O primeiro personagem que eu vou estar comentando é sobre a habilidade do Wolfram Infelizmente a Garena vai alterar a sua habilidade e vai nefar, isso mesmo Um personagem que eu mais jogava no Free Fire, infelizmente na próxima atualização talvez eu não vou mais jogar com ele Porque ele vai ser nefado Sei que muitos de vocês gostam sim da habilidade do personagem, reduz bastante o dano que você recebe na cabeça Porém a Garena decidiu que nessa atualização vai alterar totalmente a sua habilidade, ou seja, vai nefar a sua habilidade Então galera, é o seguinte, como você sabe, atualmente a habilidade do personagem consiste em que Então é uma habilidade passiva e a sua habilidade é o seguinte Cada bate que você fizer no jogo vai criar um espectador e a quantidade de espectador não será reduzida E cada novo espectador resultará em uma redução de dano de acerto na cabeça recebido em 10%, mínimo de 30% E aumento do dano de acerto na cabeça causado em oponentes em 10%, máximo de 30% Ou seja, você consegue aumentar o dano na cabeça do inimigo quando você atirar E você consegue automaticamente reduzir o dano na sua cabeça Ou seja, se o inimigo atira na sua cabeça, vocês utilizando a habilidade do Wolfram Automaticamente vocês conseguem reduzir o dano Então essa é a habilidade atualmente do Wolfram É uma habilidade bem forte e bem apelona, como eu já falei Para mim é uma das ótimas habilidades passivas que tem no Free Fire Sempre joguei com a habilidade dele nas minhas combinações Para mim era um personagem crucial das minhas combinações Porém, a Garena irá nefar sua habilidade e vai ser o seguinte Galera, foi o seguinte, a única coisa que a Garena nefou Foi quando você recebe um tiro na sua cabeça Só vai diminuir 7%, máximo de 21% Porém, o aumento do dano de acerto na cabeça causado em oponentes Vai permanecer Ou seja, você vai dar o mesmo dano que tinha antigamente Na próxima atualização Porém, quando você receber um tiro na sua cabeça Esse dano vai ser menor Ou seja, só vai ser apenas 7% Ou seja, vai ter uma diminuição no dano na sua cabeça quando você levar Então galera, não gostei dessa alteração Para mim, deixou o personagem muito fraquinho Na minha concepção E eu preferi ele atualmente Era um personagem bem legal para você jogar Então, não sei se vocês concordam comigo Então comenta aí para se eu quero saber a opinião de vocês Já o Ford da Tropinha também vai sofrer alterações na sua habilidade Ele vai ficar bem legal na próxima atualização Atualmente, a sua habilidade consiste em que Ao receber dano, você recupera 10 de vida por 3 segundos Ou seja, 30 de HP Então, essa habilidade passiva é reiniciada após o uso da habilidade ativa Há um tempo de recarga que é 20 segundos Tá bom? Então, essa habilidade dele atualmente no Free Fire É uma ótima habilidade para você fazer várias combinações Principalmente com a Loki, Kami e a Extrema É um personagem bem legal mesmo, né? Então, a todo tempo que você receber dano Automaticamente você já ganha aí 30 de HP E se você ativar uma habilidade ativa no momento Automaticamente a habilidade é resetada Porém, vai lembrar que tem um tempo de recarga que é 20 segundos, tá bom? Então, na próxima atualização, a habilidade do personagem vai ser o seguinte Na próxima atualização, ele vai recuperar 40 de HP Isso mesmo Ao receber dano, você recupera 40 de HP 10 de vida por 4 segundos Então, o personagem foi melhorado, foi buffado E vem com tudo na próxima atualização do nosso jogo Para a gente fazer várias combinações bem legais aí Envolvendo o Ford E aí, galera, vocês gostaram dessa novidade? Imagina aí, combina a habilidade do Ford Juntamente com o do Alok Que foi melhorado nessa atualização O Alok vai recuperar 50 de HP na próxima atualização E o Ford vai recuperar 40 de HP ao receber dano Então, vai ser uma combinação bem forte Comenta, tropa, o que vocês acham desse combo Pois eu quero saber a opinião de vocês E vamos continuar com mais personagens Que na próxima atualização vai sofrer mudança Então, vamos lá É, tropa, a habilidade da Shanna Na próxima atualização também vai sofrer mudanças, alterações Como você sabe, tropinha, atualmente A sua habilidade consiste em que? Então, tropa, é o seguinte Ao usar uma habilidade ativa Dá 50 pontos de escudo aliados dentro de 10 metros E você também ganha 50 pontos de escudo Os pontos de escudo são reduzidos após 5 segundos E depois deste tempo O jogador pode obter os efeitos novamente Há um tempo de recarga que é 10 segundos Então, essa é a habilidade dela atualmente Porém, na próxima atualização vai ser o seguinte Então, galera A Garena nefou a habilidade da personagem Em vez de você ganhar 50 pontos de escudo Na próxima atualização Você só vai ganhar 40 pontos de escudo Ao usar uma habilidade ativa Isso mesmo Então, galera Comenta aí o que vocês acharam dessa alteração Que vai acontecer na habilidade da Shanna Ela ficou um pouco nefada, né? Porém, ainda continua sendo uma ótima personagem Para você combinar e ganhar aí 40 de escudo Imagina você combinar na habilidade da Shanna Com a habilidade do Antônio Vai ter uma combinação bem forte Então, família Comenta aí o que vocês acharam, né? Dessas mudanças que aconteceram nesses personagens Pois eu quero saber a opinião de vocês Beleza? Então, curta e comenta E se inscreva no canal Para acompanhar as novidades Então, tamo junto É nóis E tchau, tchau, galerinha Transcrição e Legendas por Quintena Coelho